Apertou? Apertou. Vamos para a direita. Eu sei, ué. Você está vendo o reto e eu falei, meu Deus do céu. Vem pânico. Não é possível, não. Se xingar, vai filmar. Vai. Vai pegar o seu rage, a sua personalidade motorista. É filme. Você é um personagem. Vai. Está doando. Está doando. Está doando. Está doando. Está doando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto da comida daqui. Boa, bem boa. É bem temperadinha. Temperada. Tem opções boas também. Eles não têm medo de usar alho. Isso é importante. Falta só ter um refil, né? Um refil de coco, um refil de chá. Fica aí a dica pro Marim assistir isso aqui. Tem que ter um refil. Agrega. E agora a segunda parte do dia a gente vai num festival de café, é? É isso, né? Brasília Coffee. Expo Coffee, eu acho. Com várias opções de café e a gente vai lá e vai mostrar pra vocês. Não vejo a hora. Chegamos no café. Detalhe, gente, eu nem gosto de café. Eu gosto por mim e por ela. Tudo balanceado. Ai, que bonitinho assim. Esse negócio. Fica ali, ó. Fazer o quadro. Fique no meio, certinho. Desconfiada. Fique no meio. Tá muito cheio. Três anos fazendo aqui e não descobriram que não pode ser aqui ainda. Fique no meio. Fique no meio. Fique no meio. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estava olhando aqui as opções Escolhemos para a minha escrivaninha também E por exemplo Eu queria pegar uma cúpula menor Para dar certo Para pegar essa dessa mão Tem que pegar uma rampa da grandona Porque se você for o nome da pequena Eu não gosto de pegar o nome Vamos lá Parece que tem tipo Pega lá a lâmpada inteligente Que eu ganhei de minha amiga Tem que comer antes não? Gente, eu comprei um pouco Espera aí Não liga a minha amiga não Posiciona ela aí Mas eu vou ligar Vou mostrar o pouco Mas eu ganho o meu visual game Alexa Liga a minha amiga Tudo bem O nome da nossa luminária Gente, é Aline Porque o nome dela é Aline Não é no Toxtalk Aí a gente falou Vamos botar de Aline Para rimar Alex Alex Aline O que você quer ligar? Nada É isso Agora a gente vai ligar E tá tudo bem Ai Tchau Eu e Aline